Em Rolim de Moura existem alguns locais turísticos que estão sendo visitados frequentemente por muitas pessoas, até de outros municípios e estados. Esses locais estão sendo registrados e catalogados para que Rolim de Moura possa entrar no mapa do turismo. Vale lembrar que isso ainda não tinha acontecido por falta de documentações. No próximo ano, nós já estamos trabalhando, estamos bem engajados, a realidade agora é outra. Rolim de Moura poderá entrar no mapa do turismo em 2021 e esse é o desafio que nós estamos enfrentando e é a nossa meta, colocar Rolim de Moura no mapa do turismo. Para isso estamos desenvolvendo várias ações, estamos atendendo às exigências do Ministério do Turismo e da Superintendência Estadual do Turismo, que é exatamente isso. Nós precisamos cumprir algumas metas, precisamos ter o órgão oficial de turismo, já temos, que é a coordenadoria. Precisamos ter um fundo de apoio ao turismo e ao meio ambiente, já temos, está sancionado. E agora estamos na iminência de aprovar a lei de criação do Conselho Municipal de Turismo. Então nós estamos praticamente zerando as pendências com o Ministério do Turismo e com certeza nós estaremos no mapa do turismo em 2021, porque além disso nós também estamos desenvolvendo um inventário turístico do município de Rolim de Moura, estamos realizando visitas técnicas nos atrativos turísticos, que a gente imagina que tem potencial. E já inventaríamos vários pontos turísticos na zona urbana e zona rural e isso é uma das ações que nós estamos desenvolvendo agora, que ela vai continuar até nós atingirmos os principais atrativos turísticos do município. Está sendo criado todo um procedimento para que isso possa acontecer, inclusive um fundo de recursos e uma comissão administrativa. Tivemos que criar uma estrutura administrativa que não existia, no caso a Coordenadoria Municipal de Turismo, que é o órgão oficial de turismo no município. Daí, claro, tivemos que equipar, a Prefeitura teve que imobiliar o espaço, também dotar de recursos humanos, servidores, de modo que a Coordenadoria hoje é uma realidade, está funcionando aqui no Centro de Informações Turísticas, porque a gente entende, e a política do turismo prega, que para iniciar o turismo é preciso, primeiramente, ter uma base, ter as leis de proteção do meio ambiente, as leis que regem o turismo. Então, primeiro, nós estamos preparando esse ambiente, criando a estrutura formal, que é essa parte estrutural. Outra ação também, que já foi, que já é uma realidade, é a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Turismo, que é uma ferramenta importantíssima na captação de recursos para o turismo. O turismo não pode ficar dependendo só do município, pesa muito para o município, então existem outras fontes onde podemos captar recursos, como as fundações, os institutos, o próprio Ministério do Turismo, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, e outros órgãos também, que é possível captar recursos a partir da criação desse fundo. já é uma realidade, esse fundo foi aprovado agora no mês de maio, já foi sancionado pelo prefeito atual. Um grande avanço que foi dado em relação à organização do turismo, esse fundo, porque é um fundo que vai apoiar os projetos voltados para o desenvolvimento do turismo e do meio ambiente. e esse recurso é oriundo das multas dos crimes ambientais que será depositado nesse fundo e esse fundo é gerido por um conselho formado por representantes de vários órgãos da sociedade civil organizada, é quem é o gestor.